Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente que é empegada doméstica nós enfrenta durante a carreira nossa, que é o problema das invejas que as outras empegadas domésticas acabam tendo da gente que também é empegada doméstica. Então eu vou chamar aqui minha amiga Bernadette pra nós conversar um pouco dessa inveja que nós passamos. Vem pra cá, Bernadette! Eba! Com licença! Tá boa, fia? Você já vai durinha para limpar o pé toda vez, né, bolsa? Ai, mandira a gente pobre ter, né? Mas não tirou porque o povo tava caindo e entrupicando na hora que entrava. Ah, de limpar os pés eu gosto, sabe? Ô Bernadette, eu trouxe você aqui hoje, moça, pra falar assim de inveja. Porque assim, rola muita inveja, né? De uma empregada tem inveja da outra, que ganha mais às vezes. A outra vai só pra passar um pano. A outra vai pra cozinhar, ganha um pouquinho mais. Então acaba rolando aquela competição entre as empregadas domésticas. Você já foi assim, muito invejada? Já tiveram muita inveja? Muito, Rose. Sem contar assim que a gente, a gente semo bonita. Então quem é bonita sofre ainda mais inveja, sabe? E você tem uma autoestima muito grande, né, Bernadette? Graças a Deus. O legal é isso, sabe? Não, sabe? Deus às vezes não dá num lugar, mas ele dá em outro. Então eu realmente sou bonita. E eu sofro com isso uma vez. Olha essa história. Eu tava trabalhando na casa de Dona Pedrina. Sei. Ela sempre teve a mania de ter duas empregadas. E uma vez, menina, eu trabalhando lá, ela contratou uma diaba de uma menina vesga. Que era invejosa, Rose. Mas era invejosa. Ela tinha o olho torto, mas o olho dela era gordo. Ela tinha tanta inveja no meu cabelo, sabe? Meu cabelo é uma coisa que é muito raro na natureza. Um cabelo nascer assim, com esse volume, né? Já com o volume. Já com o volume. E ela, menina, uma vez de tanta inveja, fui dormir. Acordei, Rose. Tava com o cabelo no corpo. Ela raspou seu cabelo e você tava dormindo? Você acredita? Ai, gente. Olha o que a inveja faz, né? Desgraçado. Olha, olho gordo, gente. Vocês têm que dar um jeito de livrar na sua vida. Porque é uma coisa horrível. É o olho gordo. Não, queria ter jogado a Erasmus Muriachic na cara dela pra ela deixar de ser bíblica. Ai, Deus que me perdoe. Eu tive vários problemas de inveja, sabe, Rose? Agora eu não tô lembrando de nenhum caso. É que eu tô morrendo de fome, então eu não tô lembrando. Ai, hoje eu não preparei nada pra te servir. Não, tem o caso de Xilene, né? Xilene ou Xilene? Xilene. Xilene. É, porque ela era do Chile. E ela veio... É uma mentira, Oscar. É verdade, menina. Ela falava espanhol. E aí, eu acho que ela tinha inveja de mim, que eu era brasileira. E ela era exportada. Então, eu chegava assim e falava, Xilene, dona Márcia tá vindo aí. Você limpa as coisas e ela falava assim, não, não vou limpar nada. Ela tinha um ódio de mim, assim, uma coisa horrível. Aham. Aí, menina, a mulher... Aquelas mulheres que ela tinha 12 filhos dela e 10 ela tinha adotado. Ela tinha, no total, dentro de casa, 22 crianças. Nossa! Foi a última vez... Era um orfanato, então. Um orfanato, praticamente. E foi a última vez que eu trabalhei, inclusive, em casa de criança. Aham. E Xilene sabia que eu não gostava de criança. Olha como ela era lazarenta. Um dia, menina, tô lá, não sei o quê. O menino tava entretido dentro do quarto. Ela não me empurra dentro do quarto e tranca a porta. Ai, eu sei questão de menino lá dentro. Os meninos, Rose, não sabe o que eles fizeram com mim. Pegaram eu. Me jogaram de bola, Rose. Porque botaram 11 de cada lado, eles jogando uma partida. Jogaram três partidas de futebol e me fizeram de bola. Nossa, o que você levou de bicuda, né, Bernadette? Ô, minha filha. Aí eles empurraram a porta, me jogaram pra fora. Ah. E eu já tava assim, né, caída no chão. Xilene rindo, Xilene rindo. Pegaram ela, puxaram pelo cabelo e falaram assim, agora a bola é o C. Tá presa até hoje, tá dentro do quarto. Ninguém sabe o que deu. Ô, moça, você falou, você confundiu o nome dela com Xilene aí. Eu achei que quase esse caso era de Xilene. Porque Xilene, né? Xilene é nossa amiga desgraçada, né? Você sabe que ela é, amiga desgraçada. Então é isso, Bernadette. Ai, Rose, olha... O que é esse truque aqui então, cara? O que é esse truque? Dessa história que você contou, moça? Não, não dá pra vir aqui. Você não serve nada pra eu comer, menina. Que eu fico variada. Ai, Bernadette é porque... Não, moça. Deixa aí, né? Tchau, viu? Deixa eu ver se eu dou uma lembrancinha pra você aqui. Me dá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui, ó. Leva esse caminho de mesa. Viu, fia? Graças a Deus, meu. Ô, moça, esse aqui tá bonito. Não, isso aqui eu vou pegar, eu vou vender. Viu? Não é pra vender, não? Eu vou vender sim, menina. Isso aqui eu pego três, quatro reais. Ah... Dá pra comprar cinco pão.